Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Meu Pet em Foco. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e que com certeza vai agradar a todos que têm um gatinho em casa. Vamos falar sobre a comunicação dos gatos com seus donos e descobrir como esses animais tão inteligentes se comunicam conosco. Como os gatos se comunicam? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os gatos são animais extremamente comunicativos. Eles possuem diversas formas de se expressar e de demonstrar suas emoções para seus donos. Uma das formas mais conhecidas de comunicação dos gatos é o ronronar. Quando um gato está feliz, ele ronrona para mostrar que está contente e satisfeito com a presença do seu dono. Outra forma de comunicação dos gatos é a linguagem corporal. Os gatos são animais extremamente expressivos e sua postura corporal pode nos indicar muito sobre o que eles estão sentindo. Quando um gato está com medo ou se sentindo ameaçado, ele pode arrepiar os pelos e se esconder em um local seguro. Já quando um gato está feliz e relaxado, ele pode se espreguiçar e até mesmo mostrar a barriga, demonstrando que confia em seu dono. Além disso, os gatos também utilizam miados para se comunicar com seus donos. Cada miado possui um significado diferente e pode indicar que o gato está com fome, com sede, quer brincar ou até mesmo pedir carinho. É importante que os donos de gatos aprendam a reconhecer esses diferentes tipos de miados para que possam atender as necessidades de seus bichanos de forma mais eficiente. Por fim, os gatos também utilizam o olhar para se comunicar. Quando um gato olha diretamente nos olhos do seu dono, ele está demonstrando afeto e confiança. Já quando um gato evita o contato visual, pode indicar que ele está se sentindo desconfortável ou ameaçado. A importância da comunicação com os gatos. A comunicação com os gatos é fundamental para estabelecer uma relação saudável e feliz com esses animais. Quando os donos aprendem a reconhecer as diferentes formas de comunicação dos seus gatos, eles conseguem entender melhor as necessidades dos bichanos e atendê-las de forma mais eficiente, garantindo que seus gatos se sintam amados e cuidados. Além disso, a comunicação com os gatos também pode ajudar a prevenir comportamentos indesejados, como arranhar móveis, urinar fora da caixa de areia ou agressividade. Dicas para melhorar a comunicação com o seu gato. Agora que já sabemos como os gatos se comunicam, vamos dar algumas dicas para melhorar a comunicação com o seu bichano. Observe a linguagem corporal do seu gato. Preste atenção na postura corporal do seu gato e nos movimentos da sua cauda. Esses sinais podem indicar se ele está confortável ou não com a sua presença. Aprenda a reconhecer os diferentes tipos de miados. Cada miado possui um significado diferente. Tente prestar atenção no tipo de miado que seu gato emite e procure atender às suas necessidades. Ofereça carinho e atenção. Os gatos adoram carinho e atenção. Dedique alguns minutos do seu dia para brincar e interagir com o seu bichano. Isso fortalece o vínculo entre vocês e ajuda na comunicação. Como podemos ver, os gatos são animais extremamente comunicativos e possuem diversas formas de se expressar. É importante que os donos aprendam a reconhecer essas diferentes formas de comunicação para garantir uma relação saudável e feliz com seus bichanos. Por isso, se você tem um gato em casa, não deixe de prestar atenção na linguagem corporal dele, nos seus miados e na sua postura. E lembre-se sempre de oferecer carinho e atenção para o seu gatinho. Gostou desse conteúdo? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, meu pet em foco, para receber mais dicas e informações sobre o mundo dos pets. Não esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou desse assunto. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, deixe nos comentários também.